Música Diálogo, substantivo masculino, fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos, colóquio conversa. Exemplo, discussão que busca um acordo entre duas partes. O diálogo pressupõe troca, é uma relação horizontal, uma via de mão dupla. E foi este o caminho que o governo gaúcho escolheu para harmonizar os interesses entre o poder público e a sociedade. Este compromisso teve início na semana passada, quando o governador Eduardo Leite iniciou um ciclo de reuniões com representantes de associações e sindicatos. Eu acho que o governador está dando um passo muito importante para o Estado. Tem que se unir todas as classes para poder salvar o nosso Estado. Nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite deu seguimento à agenda de reuniões. Esteve na sede da Associação dos Agentes, Monitores e Auxiliares Penitenciários. Na reunião foram tratados assuntos como investimentos na área da segurança pública e a reestruturação do quadro de servidores. O segundo encontro da tarde foi uma reunião com a diretoria da Associação dos Sargentos, Tenentes e Subtenentes da Brigada Militar. Os integrantes da associação entregaram um documento ao governador com as principais demandas da categoria. O que traduz o nosso sentimento de buscar os sindicatos é a convicção de que o governo do Estado tem que ser não apenas o que o governador pensa, mas o que a sociedade deseja e dentro da sociedade os nossos servidores. Estamos construindo pontes, relacionamento, nessa agenda do diálogo nós esperamos encontrar boas sugestões, boas ideias, ouvir as críticas que mereçamos escutar para nos tornarmos um governo melhor e, consequentemente, poder tomar as melhores decisões para que o Rio Grande do Sul seja aquilo não apenas que o governador quer, mas que a sociedade deseja, incluindo aí os nossos servidores. Legenda Adriana Zanotto